Hello gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Andressinha Seja bem-vindo você que tá chegando aqui agora no canal, gente Fica à vontade, já se inscreve se você gostar No vídeo de hoje eu vim testar com vocês aquele pincel famosérrimo Que tá dando o que falar por aí na internet, no Instagram, no Youtube Que é aquele famoso pincel das blogueiras Que diz que cobre tudo, deixa uma cobertura perfeita na pele Eu vim testar, não testei Eu trouxe aqui pra loja e foi um sucesso de venda Esgotou em menos de uma semana, eu fiquei chocada Não sabia que tava tão famoso assim Mas eu separei o meu, né, claro, né, gente Pra gravar aqui pro canal e claro que eu também quero, né E eu não abri, ele tá fechadinho, gente Será que ele é tudo isso mesmo? Que o pessoal tá falando aí Qual a diferença do pincel normal de base pra esse pincel aqui? Não sei, mas é o que nós vamos descobrir Aqui tá falando que é o pincel das blogueiras Ele é hexagonal para base É, ele vem nessa caixinha aqui Bem embaladinho, bem fechadinho Gente, olha como que ele abre Então dá pra você guardar, né Não é uma coisa que você vai deixar jogada, né Não faço isso, não Só que não Assim Ah, ele é muito macio Ele tem os pelinhos dele bem juntinhos, né E eu trouxe só do grande e eu vou usar esse daqui mesmo E ele veio na cor rosa e preto, não sei se tem outras cores Se tiver, fala aí pra mim nos comentários Se você gosta de vídeo assim, testando produtos, de maquiagem, muitas outras coisas Se inscreve no canal, acompanha a Andressinha aqui no YouTube E hoje eu não quero saber de enrolação Vamos direto ao ponto e bora testar logo esse pincel Estou sem maquiagem, mas limpei a minha pele Já passei um primerzinho E eu estou aqui com a minha base Que está sendo uma das minhas preferidinhas Em questão de cobertura Porque é maravilhoso Tem um vídeo aqui no canal testando essa base Que é a nova base da Styfix Da Ruby Rose A Styfix é uma linha da Ruby Rose Eles lançaram essa base Vou deixar no box de informações pra vocês Depois que vocês assistirem esse vídeo Vocês vão lá Se você ainda não conhece essa base, vai lá conhecer Eu tô achando bem estranho Eu tô achando que ele vai sugar bem a base Assim, aqui pra dentro, sabe Vamos ver esse resultado de trilhões Vou aplicar a base aqui no meu rosto Não vou pôr ela no pincel Vou aplicar direto na pele Eu vou trazer a câmera mais próxima de vocês Pra poder vocês verem bem de pertinho Oi! Tá bem pertinho, né gente? Olha a minha olheira Não passei nada, tá? Justamente pra gente poder ver o pincel, o acabamento Enfim, essas coisas, né? Então bora lá Gente, tô chocada Olha, ele não sugou nada da base A base tá praticamente todinha na minha pele Por mais que você passa Nossa, eu achei que ele ia... Eu achei que a base ia entrar tudo aqui dentro Ia sumir minha base e ia perder tudo Olha esse acabamento Tô chocada Esse pincel, pelo que eu tô percebendo Sabe pra que ele é bom, gente? Pra quem não sabe aplicar base Pra quem não sabe fazer maquiagem Usar pincel Esponjinha E eu sei disso Porque eu ouço muito Das pessoas que vêm aqui na loja Ai, mas tem que usar esponjinha Pra passar base? Ai, eu passo com a mão Gente, sério Ai, gente, sério Eu gostei Bem legal E outra Eu achei que ele deixava Aquela cobertura grosseira Pelos vídeos que eu vi, sabe? Falei, nossa Parece que ele deixou uma cobertura bem grossa da base na pele Mas não tá deixando, tá, gente? Não está deixando Muito legal Adorei esse pincel, gente Não sei quem criou esse aqui, né? Tipo, o xingling Eu passei Eu acho que eu passei pouca base Eu acho que pra dar uma cobertura maior Eu tinha que fazer mais camada Mas ele não sugou a base aqui pra dentro do pincel, ó Não sugou Aqui é porque tá sujo Mas, assim, eu achei que ele ia sugar a base aqui pra dentro Mas ele não sugou Bem legal, gente Ah, antes que vocês perguntem, né? Porque todo mundo quer saber Eu não sei Em torno de 15 a 25 Eu vi lugares que estão vendendo esse pincel a 35 reais Então vai ser mais ou menos nessa faixa Dependendo do lugar que você for comprar, tá? Tem lugar que tá bem mais barato Vamos fazer outra camada pra gente ver como é que vai ficar? Eu vou abaixar essa câmera aqui Um pouquinho Porque tá pegando muito minhas papadas E eu não quero isso, né, gente? Tem que dar uma disfarçadinha, né? Precisa mostrar isso Ninguém precisa saber Olha Tá construindo camada legal, gente Que legal Gostei Adorei esse pincel Muito bom E ele é legal, né? Pra quem tem linha de expressão Pra quem... Pra mim, assim, uma pelezinha mais madurinha Olha que legal Ele dá um acabamento bem legal Não marca Não deixa aquela pele Grosseira Pesada Acelera aí, produção Esse vídeo aí Ó, igual eu falei Eu acho que o pincel melhor pra mim Na minha opinião Eu usando seria melhor Por quê? Porque eu achei que ele não deu um acabamento legal Aqui, ó Entre o nariz Vocês podem ver que tá meio... Bem falhadinho Então eu achei que ele não deu um acabamentozinho legal Aqui na hora de aplicar Eu Eu, Andressinha Daria um acabamento a mais Com a esponjinha Porque eu amo E eu acho Acentaria melhor Principalmente nos cantinhos Onde não pegou Mas pra quem não sabe usar Eu super indico esse pincel aqui Porque seria super fácil Pra pessoa ir lá Não precisa molhar Não tem frescura de nada Então você já vai lá E já aplica E pronto Você já passou sua base E ó Mas só que eu usaria o menor Com certeza Mas eu achei que ele aplicou bem legal Ele não deixou aquela pele marcada O pincel normal de base Deixa Às vezes você vai aplicando Ele vai deixando aquela pele riscada Base Não deixou É igual eu falei Eu daria o acabamento com a esponjinha assim Eu não faria minha make só com ele Eu poderia aplicar toda a minha base Ou na minha cliente Tô maquiando uma cliente Eu faria a base com esse pincel E depois eu viria com o acabamento Dando o acabamento com a esponjinha Eu acho que seria bem legal Também o menor dele Eu não sei qual o tamanho do menor Mas provavelmente deve ser isso aqui Deve ser metade desse aqui Pra fazer contorno Nossa Perfeito Parece que eu tô pálida Parece Porque eu tô mesmo Mas é por causa desse monte de luz Que tem aqui pegando no meu rosto Tá? Mas a base é a minha Meu tom mesmo Tá bom gente? Então não vai falar que eu errei o tom da base não Porque eu não errei não É as luzes que estão Todas aqui atrás de mim As gambiarras da Andressinha Pra gravar o vídeo Me diz nos comentários Se você já tem esse pincel Se você já comprou Se você já viu Porque gente Eu não imaginei que ele tava Um sucesso assim Tão famoso Do jeito que ele tava Quando eu trouxe ele pra cá Eu já separei Pra gravar aqui pra vocês Pra testar aqui no canal Mas eu não imaginei Que tava bombando Do jeito que tá Esse pincel das brogueiras Mas eu gostei Gente Gostei De 0 a 10 Qual a nota que a Andressinha Dá pra esse pincel? Eu daria um 7 Não dou 10 Porque eu não achei ele assim Absurdamente maravilhoso Não achei Então a minha nota pra ele é 7 Vou guardar meu pincel aqui Tá gente? Porque a Andressinha É super organizada Só que não Então é isso meus amores É um vídeo Bem rapidinho aqui no canal Testando mais uma novidade Aí do mercado Desse universo da maquiagem Que eu Andressinha Que particularmente Amo E se você gostou do vídeo Gostou do canal do Andressinha Não saia sem se inscrever E deixar seu like Compartilha aí Com algumas amigas Aí tá bom? Pra conhecer esse pincel E também conhecer o canal do Andressinha Beijo no coração gente Tchau E até o próximo vídeo Tchau